Você sabe por que os soldados soviéticos faziam colete à prova de balas com placas de raio-x durante a Segunda Guerra Mundial? A verdade é que os soldados não tinham muitos recursos, então precisavam ser criativos. Uma ideia inovadora foi usar placas de raio-x antigas para fazer coletes improvisados. Quando faltava material, os soldados pegavam essas placas em hospitais e transformavam em coletes à prova de balas de forma engenhosa. Essas placas eram resistentes, o suficiente e estavam disponíveis. Então eram sobrepostas e costuradas nas roupas, criando uma proteção básica contra tiros inimigos. Mesmo não sendo tão eficaz quanto coletes à prova de balas tradicionais, essa solução criativa oferecia algum nível de segurança. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar o meu trabalho.